olá amigos mais uma vez aqui no terreno gente e hoje gente eu vim aqui falar sobre mudas e não tem jeito a gente tem jeito tem vez que a gente a pessoa entra em contato com a gente reinaldo eu quero aqui uma uma pitaya das mais raras a gente ficou aqui ó marmel flor vermelha aqui ó cone maia flor vermelha e gente elas estão é como que eu vou dizer a minhas cone maia mesmo a mel minhas bruni produziu algumas o ano passado mas os galhos estão novos não estão novos é desculpa aí o áudio aí gente talvez o áudio sair ruim por causa do cada do ventania está aqui no estado ultimamente mas eu voltando aqui as mudas estão novas gente ó são plantas novas ela tem outra é a marmel a conimaia bruni são mudas é recente aqui é sem chegado aqui no brasil não é tanto tempo não tem tanto tempo que a gente tem ela a delite então elas muda que vai nova não tem jeito vai uma muda mais nova a paloura também né gente nós temos a paloura tem aqui a delite aqui ó tem esse pé aqui tem outro para trás lá ó essa aqui é a delite tá aí então o que acontece gente é mudas novas não tem jeito eu não consigo mandar dessas muda aqui dessas daqui eu tenha eu tenho a pink eu tenho a orejona eu tenho várias mudas aqui eu tenho a vermelha a vermelha do pará quem chamou chama de roxa do pará eu tenho ela já produtiva mas essas mudas vão nova gente então tem bitaias que não tem jeito eu vou ter que mandar umas mudas mais novas para vocês e aí tem gente reclamar ainda mas a muda vem muito novinha e tal então quem tiver interesse em comprar essas mudas comigo que sabe que o trabalho eu gosto de trabalhar certinho gente não gosto de enganar ninguém tá aqui ó a paloura também já tiro algumas mudas daí tem a paloura aqui na frente também gente ó ó quem tiver quem tiver querendo comprar essas muda comigo aí gente entra em contato com um pouco mais de tempo entra em contato aí uns 30 dias antes fala reinaldo eu quero um eu quero uma paloura sua eu vou tá tirando ela lá ela vai sair novinha vai mas eu vou tá tirando ela lá uns 30 dias antes e vou tá colocando para enraizar gente vou tá colocando para enraizar com 30 dias eu te mando ela enraizada ela tá mais garantido que não vai morrer pitai não morre é muito difícil todo mundo aí que todos que me segue aí sabe que eu já coloquei pitai aqui na na areia ali atrás ali e raizou legal então mas que tem gente que tem medo de perder a muda então entra em contato comigo uns 30 dias antes e fala reinaldo eu quero uma paloura mas eu quero enraizada eu vou tá tirando a muda aqui botando para enraizar dentro de 30 dias senta em contato comigo reinaldo sou fulano de tal que entrei aí comprei com você a minha muda tá pronta se tiver pronto já tinha aqui comigo não tem esse negócio de fazer o depósito antes vai fazer o depósito no ali dois três dias antes de eu te enviar a muda só que a sua muda só você só vai fazer o depósito a certeza que sua muda vai ir então eu peço isso aí gente é é porque tem tem mudas de pitai aqui não tem jeito gente vai ter que ir uma muda nova não tem ela não ninguém você não vai encontrar com ninguém aqui no brasil mudas dela bem velha muda já produtiva aqui ó essa aqui é a bruninha flor vermelha vocês podem ver aí ó é uma planta nova uma planta nova já vai produzir agora a partir de novembro vai se eu deixar algum galho aí não se eu não vender ela toda então é é essas plantas aí que eu tô enviando não tem jeito é mudas mais nova mas me dando um tempinho aí de uns 15 antes que de 15 a 30 dias a gente manda ela enraizado de se marcar bobeira e se deus quiser até com broto já e aí dependendo da distância e do lado do amigo mora e que do espírito santo fica aí com quatro cinco dias para chegar ela chega tranquila muito bem eu só envio mudas dia de segunda-feira a muda sofreu o mínimo possível no correio então tá aí a explicação sobre as mudas gente é eu trabalho com honestidade eu gosto muito da honestidade então quando eu vou mandar uma muda mais mais nova assim geralmente eu entro em contato com um amigo falou essa é aquela espécie eu tenho ela madura essa daqui eu não tenho quando a pessoa chegar a pessoa já saber qual é a espécie que tá chegando e como tá chegando entendeu mas eu dou toda garantia gente chegou aí chegou ruim sua muda faz um vídeo faz tira foto manda pra mim que eu reenvio sua muda de novo envio sua muda de novo e vai vai chegar boa se chegar ruim eu mando de novo não tem esse negócio não é que é tem que ser bom para mim tem que ser bom para o cliente amigo ok galera por mais que não é inscrito no meu canal gente o nosso canal aqui se inscreva no nosso canal se inscreva aí dá um joinha aciona o sininho que a gente ainda tem muita coisa para mostrar sobre a pitaia agora já tá aparecendo alguns botões perdidos aqui afora daqui a dia vou fazer aqui um vídeo mostrando para vocês algumas pitaia que já começou a produção que tá mais acelerado vou estar mostrando para vocês aí falou galera é quem quiser participar do nosso grupo deixe o número de vocês aqui nos comentários do vídeo dizendo que quer participar que eu vou estar adicionando vocês no grupo do nosso grupo de pitaia nosso grupo de plantas ok galera um abraço e até mais